Bora Sergipe, a informação não para aqui no Cidade Alerta, 6 horas e 56 minutos. Vocês já acompanham aí as imagens da quantidade de drogas apreendidas na tarde de hoje em Itabaiana, região agreste do estado. A polícia apreendeu mais de 13 quilos de drogas. Um homem foi preso na ação. Quem tem todos os detalhes é ela, Selma Souza na cena. Boa noite, Selma. Como é que a polícia conseguiu chegar até essa droga? Como foi esse processo de investigação? Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite mais uma vez a você e a todos. Isso mesmo, essa prisão aconteceu ontem à tarde no município de Itabaiana. Essa prisão foi em flagrante. Esse indivíduo já havia sido investigado, já estava sendo investigado há bastante tempo pelos policiais civis. E essa prisão rendeu mais de 13 quilos de cocaína. Também apreendeu diversos veículos e um aparelho de som. Bom, esses policiais já vinham acompanhando a rotina, acompanhando todo o modo desoperante desse suposto traficante de drogas e conseguiu finalmente fazer essa prisão em flagrante. A gente tem, inclusive, um vídeo do delegado lá da delegacia de Itabaiana que traz mais detalhes sobre isso. Vamos ouvir. É o Kerton Rafael. O policiais civis da delegacia regional de Itabaiana, através da divisão de combate ao tráfico de drogas, capturou em flagrante Anderson do Nascimento. As investigações davam conta de que o infrator vinha praticando a mercancia ilícita do conjunto Antônio Serapião Góes, bem como no bairro da Torre. Então foram empreendidas diligências e foi surpreendido o infrator em poder de farta quantidade de substância entorpecente, análoga à cocaína. Então estima-se que o prejuízo ao tráfico ficou em cerca de R$ 400 mil. Nas apreensões foram recolhidos ainda diversos outros objetos e insumos típicos do tráfico de drogas, bem como veículos incompatíveis com a condição financeira do infrator, além de um som automotivo sem origem comprovada. As investigações vão continuar para ver a constituição de uma possível associação criminosa e o infrator encontra-se já à disposição da justiça. Tá então, Mariana, mais um trabalho realizado pela Polícia Civil aqui no Estado de Segipe no combate ao tráfico de drogas, apreendendo então todos esses entorpecentes, além da cocaína também, materiais que ele utilizava para praticar esse suposto crime, esse tráfico de drogas lá no município de Itabaiana. Obrigada, Selma. É bom a gente falar que é o crime que mais se prende no Brasil, viu?